Então, Sr. Renato, quando foi que a dupla união começou? 26 de agosto de 2000. Quanto tempo vocês têm cantando já? Mais ou menos, 26 de agosto de 2000. Apresenta há 7 anos. Vocês se apresentam aonde? A gente se apresenta nas igrejas, nas sociedades, em qualquer lugar que as pessoas convidam. Casar de aniversários, casamentos, as pessoas convidando estão sempre dispostas. Viu? Dona Aliette, a senhora já viajou para o exterior? Viajou, sim. Estive na Europa, Dinamarca, Suécia e França. Vocês podem cantar um pouquinho para a gente? Uma música, por favor? Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Por mais um dia que alcancei. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Vamos estender a mão. Vamos dar a tua proteção. Obrigado, meu Senhor. Vamos mandar Jesus para ser o nosso Salvador. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Por nos sustentar. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Por esse ar que estou a respirar. Obrigado, Deus. Por nos sustentar. Vamos estender a mão. Vamos dar a tua proteção. Obrigado, meu Senhor. Vou mandar Jesus para ser o nosso salvador Obrigado Deus Vou nos estender a mão Vou nos dar proteção Obrigado meu Senhor Vou mandar Jesus para ser o nosso salvador Muito obrigada